Olá, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês a Clarissa Rezende fazendo laços mais largos. Algumas pessoas vieram me perguntar se a mini boldabrá dá pra fazer laços larguinhos. Dá sim! Eu fiz um laço larguinho com 4 cm de largura, tá? Mas o ideal é fazer de 4 cm pra baixo. Fica mais harmonioso, porque essa é a mini boldabrá. A gente também pode trazer pra vocês por encomenda a boldabrá, que é o tamanho um pouquinho maior que dá até pra fazer pompom de laço. Mas vejam, com a habilidade da Clarissa Rezende, como que dá pra fazer laços bem larguinhos e até laços duplos. Ela é fera, não é verdade? Ela tem cursos de biscoitos decorados. Então, se você quer aprender lacinhos e muito mais, procure o perfil da Clarissa Rezende. E aqui, no nosso site, você vai comprar a boldabrá pela pré-venda. Corre lá!